Olá meninas, tudo bem? Comprei todo o lançamento da Nath e vou mostrar pra vocês aqui essa linha, né, nesse novo lançamento, o que que ela vai trazer pra gente, né? Vamos lá, o que que ela lançou? Temos aqui o prep, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, olha só, prep, todos os produtos vêm embalados aqui em caixinhas, meio bonitinho, tá? Vamos lá. Temos também o regulador de pH, ele é essa cor assim, roxinha, mas não é aquele finalizador brilhante, tá? Parece, mas não é, ok? Temos também o prime com ácido e sem ácido, tá? Ele trouxe pra nós tanto com ácido como sem, né? Olha só, e as embaladinhas são assim, escura, preta, por causa, pra não passar a luz UV, tá? Temos também o que? O gel base, não podia faltar, né? Também essa embalagem escurinha, ok? E temos também o top coat selante, tá? A maioria dos produtos assim, veio nessa embalagem aqui, escurinha. É, somente, é, a Nath teve toda essa preocupação, pra não passar a luz UV nos potinhos. Achei bacana isso. E também temos o que? O óleo hidratante de cutículas, tá? Esse modelinho são de esmalte. Temos aqui esse gel com vatura, tá? Hard. Ela só fez em uma tonalidade, tá bom? É, é uma cor tipo natural, tá? Um nude natural, ok? E todos esses gels, ele vem com, olha só que legal, com manual, 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 tá vendo? De instruções, eu achei bem legal, ok? Esse é o gel pré-cubatura e também tem os gels, né? O gel aqui, tá? Pra construção da unha, ou seja, aquele ponto de tensão, tá? E eles fizeram em três cores, tá? Três tons. O nude, rosa e o transparente, tá? Todas essas catinhas também vêm com manual. E temos também o pó acrílico, tá? E ele já veio com quatro tons, né? Temos aqui o nude natural, o rosa natural, transparente e o branco puro. Olha só que legal, gente. Temos também o monômero. A Nath fez toda a linha completa dos produtos de alundamento. E falta o quê? A gente testar. Mais pra frente eu vou postar o vídeo testando esses produtos. Se você já testou, já conhece, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar pra vocês também a função, um vídeo aqui, né? Falando da função de cada produto, pra você que ainda não conhece, tá iniciando nessa profissão, né? Eu também tô iniciando nessa parte de alongamento. E tô achando bacana, tô gostando muito. E tudo que tiver de novidade, eu vou estar trazendo pra vocês, né? Testando produtos. Se vocês tiverem ideias de vídeos, deixa aqui nos comentários aqui pra mim também. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.